Ali, Pimp, ultimamente estou spamando chaves, tá saindo só win, mas eu percebi que não consigo ter um bom farm, qual a dica? Farma. Falando nessas doideiras, qualquer rima agora sai. E o Duco, o Xandão, sai quando? Ele saiu daquele diamante 4 dele lá. Tá mais fácil o Yoda jogar com Xandão do que eu. Chegue um pouco mais perto. Pimp, meu PC quebrou no começo do ano, mas arrumei outro e voltei a jogar, não é uma dica de jungle. Cara, olhar o mapa, guardar, invadir, armar, arrancar, controlar os objetivos, principalmente. Mais uma gameplay explicativa, vou explicar como carrega o Mylon. Vai lá, faz um V9. Ô, 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 vai taunt. Jogou muito, Mylon, chegou na hora, hein? É isso, só agradece. Quando o time dá cover pra um chaco early game é o Dream, né? Caramba, hein, Silas? Chegou bem, foda-se. Só agradece. Ó, muita pressão ali no mid, o cara tá tomando. Ih, botou pra dormir. Que isso? Não, não, o cara é muito bom de zoe. Vai tá, ô, Mylon. Ah, velho. E agora? Calma, calma, espera, ó, que ela tá puta, que ela tá puta, velho. Boa, pai. Quer que eu mate ela aqui no meio do caminho? Não, 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 não precisa não. Pô, esse hype de look aí tá, mano, patrocinando o nosso dia, hein, velho. Fala aí. Na real, vou matar o Ringer. Ringer não é legal, velho. Eu preciso que você fique up pra militar, velho. Eu vou fazer loucura. Pô, eu já tô na loucura aqui, velho. Pode ir, pode ir agora, pode ir agora, quer? Não, não, não. Mano, se você conseguir usar a saúde pra conterar o próximo rank do Ringer 6, eu acho que acaba o game, velho. Ou pra gente fazer uma play mid, de repente. Eu agradeço. Ah, não fez Tiamat, não? Sim, eu uso o Ignite no chão só por causa da minha ult, mesmo, mano. Você não acha que é troll você não fazer Tiamat ganhando a lane? Ah, não. E se eu preciso que você me ult e você precisa puxar rápido, velho? Quer me ultar, quer me ultar? Não, pera. Pode ir? Pode. E ele tá com o bagulho estacado. Tá de boa. Ele gastou. A gente já leva o bot aqui. Ué. Vem cá, vem cá. Os caras ali, eles, para. Eles andaram pra esse monte de maluco. Boa. Pode dar B. Você não precisa ficar aqui, não. Caralho, o Ringer, ele saiu da base e foi direto aqui. E o bot dos caras que chegou e já foi embora. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ih, God. Porra, é essa, velho? Você viu o E do Silas? Eu já tinha desviado dessa porra, velho. O Ringer tá laneando e o Sun. Os minions tem 4% a mais de dano. Por isso que o Ringer não vai ficar boa. Vai tomar no... Eis que o time resolve trolar. Larão duro, viu, velho? O Ringer play no mid foi... Ah, o Ringer tá aqui. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar a torre. Pega a torre, pega a torre. Dá um passinho e ela tá morta. Calma. Meu Deus, foi muito cedo. Ela te viu. Isso aí, não. Só vazei, só vazei. Ih, meu Deus, você tá roubando. Ih, o que você tá fazendo? Ah, eu fui tentar matar ela. Eu quis bater na torre, pô. Meu auto-ataque tá dando zentos de dano na torre. O Shinger tá ligando mal. Cuidado que o mid laner, ele não é main, velho. Olha o dano que fera dá, mano. Olha o dano que eu tô mostrando. Quer militar, quer militar. Olha agora. Pode puxar a lane, não precisa de ajuda, não. O maluco foi jogar mó bem de zoe, velho. Isso aí, louco. O cara é bem jumbo. É, só que ele, ele falta um pouco de noção pra ele. Ele sabe fazer as paradas, só que às vezes ele entra em umas ciladas. Em três bot. É, não é três, porra. É o clone. Caralho, fiquei com medo à toa, velho. Mano, que fruta. Cara, eu não entendi. Quando o Silas surta, a marca... Eu não entendi essa interação, velho. O clone dele fica com a marca na cabeça, é isso? Mas eu tô doido. É, mas você é monochaco nem pra avisar, né? Eu desfaço do monochaco pra quê? Mas o que você percebeu, velho? Não tem como perceber qual que é o original, velho. O clone fica com a marca na cabeça, no Silas. Sério? Ele fica com a marca... Sim. Olha, nem o monochaco sabia que vocês estão cobrando de mim, velho. Mas eu não jogo de Silas, velho. Mano, mas é difícil o Silas roubar a melch. Quando ele rouba, não muda nada. Ele só pega os tontão aí, ó. Que joga isso aí. Quer militar? Quer militar? Não precisa, não precisa, não precisa. Os caras tão perguntando no chat aqui se a gente não tinha tretado. Aí, porra, eu falo que a gente tretou, né, velho? Na verdade, isso aqui não é amizade. É só um jogo de interesse, né? Eu ganho o PDL, você ganha o PDL. O Silas tá com a minha ult, tá? Imagina o Rengar ulta, aí chega o Silas, aí ele ulta e fodeu. Nossa, o Silas ultou. Toma, ai, 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 eu não tenho mana. A Cavista tá aqui. Bota muito pouco pro Drago. Quer visitar? Sim. Fazendo um vídeo de crítico? Às vezes, rapaziada. Mas o GUM eu faço sempre. Nossa, na boca. E casada? Nossa senhora. Foi dessa e dava FF. Primeira stream. Eu não quero torre isso aí, não. Eu não preciso. Ai, eu sequelei. Ai, eu sequelei. Caraca, eu poderia ter te lutado, eu não lutei só pra você aprender. Ai, Marlon, como você é um puta zoio lá, então. Boa. Meu amigo. Boa. É isso. Marlon. Eu posso heraltar, eu queria heraltar algum lugar, né? Ih, vai ser solado. Eu não vi você ainda pra ir. Só três tapas, velho. Nossa, eleva a torre God. Nossa, humilde, velho. Pimc teria como divulgar no stream. Vai rolar um campeonato agora valendo 1380 RP, quem quiser participar VLW. ADC life, que é que W. Ah, vou ter que heraltar, velho. Faz o heralto e depois a gente dá cover pro baron. Ah, mas dá cover pro baron, né? Pior que ele foi em mid, velho. O heralto burro da porra, velho. Ó, vou mandar o Juninho lá. Conversar com ela. Mano, é muito desesperador quando o Chaco manda essa porra pra lá, velho. O cara já fica em jog. Será que eu solo ele sem ult? Será que eu vou trollar? Tem um minuto no meu ult. Tem que encontrar isso pra... Desnecessário o que eu fiz, sabia? Fui testar o dano. Só na base. Mano, os caras deram um B, velho. Mano, se comprar tempo eu nasci agora, hein? Chegando pro taço. Ah, tá, Mech. Faz ainda. Eu achei que ia precisar engrandar. Tem um ult ainda. Vai, tá. O cara que resolve, né? O cara que bate no peito e fala Não vou tiltar pra você aprender. Mano, eu vou se bobear, velho. Eu tenho pelo menos uns 60, 70 mil jogos de low, velho. Já era pra eu ser o faker, mas eu não sou, velho. Os caras não aprendem. Meu Deus. Meu Deus. Ele vai para o 55, oh my God, ele é o meu gol. Deixa eu só dar mais um IKzinho na Kalistas. Eu vou divear, vem cá, vem cá. Nossa, mas aí nem clicou. Subiu. Mano, se esse game der mais que 20 PdL, eu vou estourar um rojão, velho. Ah, 16. Já viu a música do World? Já, já, já. Já viu também? Já vi. Uma merda. Tipo assim, é boa, mas já tiveram melhores, mas faz parte, né? Nem sempre uma vai superar a outra. E você? Ah, eu gosto muito de Ryze, né? Mas aqui na stream, a rapaziada fez uma votação e o Warriors ganhou. A de 2014. Mano, é aquela do Legends Never Die. É massa também, mas eu acho que o Ryze foi o hype, na minha opinião. Bota fé. Falou, vamos olhar. É, essa música ficou pogue mesmo. Vou até rever pra relembrar. Chaco do Pai tá afiado. Ele é o melhor. Ele nunca para. Hum. Ó, joguei o Milo pro Challenge. Bem, joguei o Milo pro Challenge. Fui.